Bom dia, manhã de 31 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 517. Estamos vendo dificuldades no evangelho de Marcos. Marcos capítulo 2 verso 26, lemos assim. Como entrou na casa de Deus no tempo de abiatar sumo sacerdote e comeu os pães da proposição, dos quais não era listo comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam. Qual é a dificuldade desse verso? É que Jesus disse no tempo de abiatar o sumo sacerdote. Mas em 1 Samuel capítulo 21 verso 1 a 6, o nome do sumo sacerdote aí é Abimeleque ou Amileque. E aí, será que Jesus errou o nome do sumo sacerdote? Vamos à solução dessa dificuldade. Primeiro, o livro de Samuel está correto. O sumo sacerdote era Aimeleque mesmo. Mas, em outra palavra, Jesus também não está errado. Porque, note o que Jesus fala e como ele fala. No tempo de abiatar, ou seja, o tempo de abiatar estava chegando. O tempo de ele ser o sumo sacerdote naquele tempo em que Davi comeu o pão. E, na verdade, depois que Davi comeu o pão da mão de Aimeleque, que era o sumo sacerdote, Saúl mandou matar Aimeleque em 1 Samuel 22, 17 ao 19. E Abiatar escapou e foi até Davi em 1 Samuel 22, 20. E ali ele se tornou, agora, no lugar de Aimeleque, o abiatar se tornou o sumo sacerdote. Então, após a morte de Aimeleque, abiatar veio a ser o sumo sacerdote e foi ele quem deu o pão a Davi. Então, o que Jesus fala está correto. Apesar de abiatar não ser ainda o sumo sacerdote naqueles dias, mas Jesus menciona no tempo dele. Portanto, após a morte de seu pai Aimeleque, abiatar tornou o seu sumo sacerdote. E é o que Jesus falou, o tempo de abiatar. Espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje. E que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Se você descer na primeira pasta lá embaixo... Encontra um comentário em Mateus. Mateus, Marcos, Lucas, João e até o Apocalipse. As primeiras 27 pastas. Comentário de todo o Novo Testamento. Capítulo por capítulo. Verso por verso. E de Gênesis a Malaquias. Toda a Bíblia. Comentada nas primeiras 70 pastas do canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini. Subscreva e divulgue esse canal para aqueles que gostam de estudar a santa e gloriosa palavra de Deus. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Tchau, tchau. Tchau.